Música E aí casada, tudo bom com vocês? Ai gente do céu, eu não tô muito bom, não sei se o que aconteceu né Vamos ter que cancelar o quadro das pelutas Eu vou explicar certinho pra vocês nesse vídeo O porquê que eu tô cancelando, pra vocês poderem entender Que tem gente que tá achando uma coisa, tem gente que tá achando outra A hora que eu postei lá que eu ia cancelar Teve um monte de comentário e de verdade Eu não sabia que tanta gente gostava desse quadro assim Mas antes de continuar gente, se inscreva no canal Eu espero que vocês já estejam inscritos, não façam passar um negócio desse Cada vez tem mais gente se inscrevendo, mas eu sei que falta gente ainda Eu sei que tem um dos seis ainda que não tá inscrito, que precisa se inscrever Quem já tá inscrito, deixa o joinha que eu vou explicar então porquê que eu tô cancelando essa série Gente, eu realmente fiquei triste Fiquei triste mesmo assim porque eu não sabia que tanta gente gostava do quadro das peludas É um quadro que parece que no começo a turma não gostava tanto, mas agora parece que vocês gostam E ainda tem um monte de jeito de dar dislike, mas muita gente gosta Mas o que que tá acontecendo? Como vocês viram, eu postei e tá aparecendo aqui também O YouTube desmonetizou o vídeo E esse não é o primeiro Teve um vídeo das peludas que eu fiz e o YouTube desmonetizou E daí eu recorri E depois que eu recorri, ele voltou a monetização Depois teve outro vídeo das peludas que o YouTube não monetizou de novo Eu recorri, mas não adiantou E por fim teve esse último vídeo das peludas que eu fiz, que vocês gostaram bastante O YouTube desmonetizou também Eu recorri, mas infelizmente ele não aceitou Tá desmonetizado também E daí teve comentário de vocês falando assim Nossa fubá, então você não faz por amor, você faz pelo dinheiro Gente, é exatamente isso que eu quero explicar pra vocês O YouTube é uma empresa E essa empresa precisa lucrar em cima dos nossos vídeos Se eu começar a fazer vídeo aqui que não é monetizado O YouTube vai entender que o meu canal não dá lucro pra ele Então ele vai começar a deixar de indicar o meu vídeo pra pessoas novas Diferente de quando a gente faz um vídeo monetizado Porque daí ele percebe que tem bastante gente gostando Tem bastante empresa interessada E ele começa a mostrar pra mais pessoas Pra que mais pessoas vejam o vídeo E ele ganhe mais com as empresas Vocês entendem agora? Se eu fizer vídeos que são desmonetizados O YouTube me esquece E o canal não vai crescer Se eu fizer vídeo monetizado O YouTube vai entender que esse é um canal Bom pras empresas E vai me ajudar aos pouquinhos Então é basicamente por causa disso Que eu vou ter que cancelar as peludas, gente Assim como eu já fiz com os vídeos de reação Quem é novo aqui não sabe Mas quem é antigo percebeu que eu não faço mais reação Porque todos os vídeos de reação O YouTube tava desmonetizando Eu também deixei de fazer os vídeos de eu nunca Porque esse tipo de vídeo não é bom pras diretrizes de YouTube E a desmonetiza E vocês sabem que o meu sonho é viver do YouTube Então a gente tem que dançar conforme a música Eu não posso fazer nada, gente do céu Mas calma, ainda tem o Viados Largados Que até agora o YouTube não cortou a monetização Enquanto tiver monetização a gente faz Eu só não vou fazer agora, gente Porque eu tô esperando chegar o verão O Viados Largados é um dos vídeos mais difíceis de fazer A gente passa o dia inteiro andando no meio do mato Pra depois fazer uma edição E é uma edição mais cheia de coisa Então no verão a gente vai voltar a fazer assim Mas calma, que os meus amigos vão aparecer no vídeo do mesmo jeito Na verdade, gente, o que vai acontecer? Eu vou passar a fazer vídeo com meus amigos do jeito que a gente faz com as peludas Só que a gente não vai estar vestido de mulher Porque eu acredito que seja isso que tá atrapalhando no vídeo Não sei se é preconceito Eu não sei o que se passa no YouTube Mas quando eu apareço com meus amigos fazendo o mesmo tipo de humor Vestido de homem Não acontece nada E o dia que acontecer eu vou ter que parar também, gente Porque é assim que funciona Mas O que eu posso dizer pra vocês Isso tá acontecendo Porque esse canal é pequeno Porque tem muito canal grande, Fubá Que fala besteira, fala de tudo Faz vídeo mais pesado que esse E não é cortado Vocês sabem, tem muito canal que fala besteira e não é cortado Porque são canais grandes Que rendem pro YouTube Enquanto esse for um canal pequeno A gente vai ter que passar por esse tipo de coisa Então é muito importante que você ajude o canal a crescer, Fubá Traga mais gente pra cá Quem sabe numa data comemorativa Eu não faço vídeo das peludas de novo 500 mil inscritos, entendeu? Uma coisa mais comemorativa Mas eu sei que não é bom pro canal no momento Talvez futuramente o YouTube ature isso no canal Mas por enquanto ele tá limando Também teve gente que falou assim Por que você não posta o vídeo das peludas lá no WigTV do Instagram? Gente, por que eu não faço isso? É porque eu não tenho tempo Eu acordo cedinho pra editar vídeo pra vocês, gente Eu preciso editar o vídeo pro YouTube A minha plataforma preferida é o YouTube Mas se eu editar o vídeo lá pro WigTV do Instagram Eu vou passar a manhã inteira editando esse vídeo E depois eu não vou ter vídeo aqui pro YouTube Porque hoje eu só tenho condições de editar um vídeo por dia Então o que pode acontecer de repente? Eu e meus amigos vamos se vestir de mulher Qualquer dia aí pra fazer uma graça E vamos exibir pra vocês nos stories do Instagram Lá não precisa de edição, lá não precisa de corte Só que lá vai ter as besteiras, gente Porque não tem como cortar O que falou saiu Então se você gosta das peludas E não tá no Instagram ainda Me segue no Instagram, fubá Ai, fubá, eu não tenho Instagram Cria o Instagram facinho Você cria cachorro, cria gato Cria o Instagram também É só colocar seu nome lá E sua senha é igual fazer Facebook E todos os dias no story você vê o acordando Você vê o almoçando Você vê o andando Você vê que eu tô fazendo um monte de coisa E a hora que eu for se vestir de mulher com meus amigos Você vai ver também Só que por enquanto Aqui no YouTube tá cancelado mesmo, gente Até que o canal cresça E eu quero muito que o canal cresça Porque quando o canal for grande A gente ganha umas regalias O vídeo das peludas, por exemplo, é uma regalia Porque o YouTube é assim, gente Tem umas regras que funcionam pra um E não funcionam pra outro Resumindo Os canal grandes É o que mais pode fazer as coisas Então ajude eu, fubá Vocês que são novos Que estão chegando agora Eu sempre peço Ajude Ajude o canal a crescer Quanto mais o canal cresce Mais vídeo legal eu posso fazer E não seja por isso, fubá Também Se nós não posso se vestir de mulher Nós se vestir de outra coisa Nós damos jeito Não é por causa disso Que vocês não vão dar risada O humor vai ser o mesmo Só não vai ter roupa de mulher Peruca, menos de ação Dá até dó Mas vai fazer o que, né, fubá? Eu espero que você tenha entendido certinho Espero que eu tenha conseguido explicar pra vocês Me desculpe mesmo, gente Isso é com dor no coração Que eu cortei esse quadro Mas quem sabe o dia não volta, né? Mas enquanto isso, gente O vídeo das peludas que eu já fiz Tá aqui embaixo Numa playlist Tem playlist do Viado Escargado Tem playlist de Vida Henrique Pobre Tem playlist de Receita Caseira Playlist de Realizamento Gente, tá cheio de playlist aqui embaixo É só dar uma clicada e fazer maratona Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir Assista um dos dois, fubá do céu E o mais importante Eu quero que vocês sorriam sempre Se não sorrir com a peluda Vai sorrir com outro vídeo, tá bom? Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau Até o próximo vídeo